Vixe, agora, pelo fato da pandemia, cresceu muito. Muito, muito mesmo. As canaletas estão lotadas. E os bike shops já tinham bastante. E agora, você olha no bairro, todo bairro tem um. O esporte eu sempre gostei. E daí, poxa, a sensação de andar de bike é muito incrível. Eu falei, cara, eu não sei mexer na minha bicicleta. Daí eu falei, poxa, por que não? Aí fiquei sabendo de um bike shop lá perto de casa. Fui conversar com o pessoal da mecânica. E eles me ofereceram uma oportunidade de trabalhar lá. Daí eu não aceitei. Aí ficou matutando na minha cabeça e tal. Eu falei, cara, eu gosto tanto, meu, por que não? Daí eu soube da Parque Tools, bem básica. Aquele só pra emergência, sabe? De tipo, ah, como é que troca o pneu? Como é que faz reparo? Mas assim, mas aprofundada de fazer manutenção na própria bicicleta, não. Nem um pouco. Tu já entra, você olha aquelas ferramentas e fala, meu Deus! E daí, o que eu gostei é que é algo muito prático, entendeu? Não é algo teórico. Então, óbvio, tem as teorias. A gente vê toda a parte mais técnica, digamos assim. Mas você coloca tudo em prático o que você aprende, sabe? Então, eu gostei muito disso. Porque geralmente é onde a gente se bate, né? Na hora de botar em prático. E aqui tem bastante. Então, tipo, as únicas vezes que eu montei e desmontei uma bike completa foi aqui na escola, entende? E daí, pô, tu fica, pô, será que eu consigo? E daí, tu vai fazendo passo a passo ali devagarzinho. E deu, pô, pô, tô muito feliz. A minha irmã, no início, ela que me fez, na real, fazer o curso. Que eu tava meio naquela, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ela, não vai, tu gosta muito? Por que não, né? Aí, paguei. Daí que meus pais souberam, né? Porque ficar 20 dias em São Paulo sem ninguém, eu entendo a preocupação, né? Mas, eles super me apoiaram. Falou, se é isso que tu quer, então vai. Cara, sabe aquela situação que tu tá mal? Tipo, tu tá num dia ruim. Cara, eu pego a bike e, mano, tem um êxtase muito grande, entendeu? Vixe, eu guardo cada memória de... Eu lembro de um dia que tava eu e meu primo, a gente de noite lá. E só a gente na rua, só a gente. Cara, a gente abriu os braços assim, tipo, que bagulho incrível. Nossa, é muito esvazioso. Nossa, gente, curti demais. Cara, tu quer, vai, faz, entendeu? Tu vai ver que é incrível. A gente tem muito medo de tomar a decisão e tal, o receio, digamos assim. Mas, quando tu entra, cara, tu vê que não é nada disso. Que, na real, todo mundo tá ali pra aprender, se ajudar um ao outro, entende? Então, cara, se a pessoa, ela quer, né? Se ela quer, vai e faz. Porque, cara, é apaixonante. Quem anda sabe que é apaixonante, né? Não tem como não falar. Então, só sigam o core.